Oi, mores! Tô aqui com a minha necessaire, só com produtinhos da Avon. Essa necessaire que tá aqui é com produtos que eu uso pra gravar, tá? Eu postei lá no meu Instagram e aí vocês ficaram super ansiosas pra saber o que tinha dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro, só com produtinhos da Avon, tá? Vamos lá! Temos aqui esse pó da Mark, ó. A minha cor é o Caramelo. Tá vendo aqui, ó? Caramelo. Ele é essa cor aqui, tá? Que eu acho que é o tom quase ideal pra minha pele. Eu gosto muito desse pó da Avon Mark. Ó, Avon Mark. Faz tempo que eu tenho ele. Esse pó, eu também tenho esse daqui da Color Trend, da Real Matte Color Trend. Esse daqui é o marrom claro, ó. Que é o que eu uso no meu rosto todo, tá? Esse aqui é o pó pro meu rosto inteiro, porque eu tenho outro desse que eu uso só onde eu coloco o corretivo. Mas esse daqui é no rosto inteiro. Marrom claro, meu tom. Ó, essa corzinha aqui, ele tá vendo? Também é um tom certinho pra minha pele, esse marrom claro aqui da Color Trend. Aí eu tenho esse outro aqui, ó. Que é o Beige Médio, que é onde eu uso abaixo dos olhos pra iluminar, tá? Ele sofreu uma pequena queda. Aí eu reconstruí ele, ó. Por isso que ele tá meio feinho, assim, ó. É porque eu reconstruí ele. Mas super funciona, tá ótimo pra usar. Então esse daqui é o Beige Médio, que eu uso pra iluminar abaixo dos olhos, que eu não quero fazer uma iluminação com corretivo um pouquinho mais claro também. Eu uso ele quando é make só com Avon, né? De primer eu tenho esses dois, ó. Esse da Magix, da Marque, e esse da Color Trend, que eu amo pra usar no dia a dia, entendeu? Esse daqui eu gosto de usar antes e depois na make, esse em spray aqui da Marque. Esse daqui eu já gosto de usar no dia a dia mesmo e tudo mais. Esse aqui é em creme e esse ele é mais líquido. Ótimo. Esse daqui é o meu preferido, óbvio, porque ele é muito mais potente, muito mais poderoso. Aí eu tenho esse Renew Solar Advance, só que ele, gente, ele é um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Esse daqui é o escuro. Ó, é escura. Tá vendo a cor? E ela realmente é mais escura que a minha pele. Mas eu gosto dele por causa da proteção, né? Que é o 50. O que eu faço? Eu uso ele junto com essa base aqui, ó, da Color Trend, castanho. Tá vendo? Que esse castanho ali também é mais claro que a minha pele. Aí eu misturo os dois, fica perfeito, gente. Sério. A gente tem uma cobertura boa, né? Porque esse daqui da Color Trend tem uma cobertura legal. Tem a proteção desse daqui. Então, assim, no verão, o que eu mais usei foi esses dois que eu mais tô usando, né? É esses dois aqui. Um por causa da proteção solar e esse por causa da cobertura. Então, deu muito certo esses dois. Aí, de base ainda da Color Trend, eu também tenho esse marrom claro, ó. Que foi a primeira da Color Trend que eu comprei. Assim que lançou essa base mate da Color Trend, eu comprei essa primeira. Depois eu comprei a castanho. Então, ela deu certinho quando eu tava mais queimadinha do sol, quando eu voltei das feiras. Agora ela não tá dando tanto certo. Eu misturo ela também com a castanha, entendeu? Mas essa base da Color Trend, gente, é muito maravilhosa. A Avon acertou muito nessa base. Eu gosto muito dela. E aí, como eu já clareei, né? Da praia, eu tô usando essa com essa castanha aqui, ó. Tô usando as duas também misturadas. Ainda de base, eu tenho essa daqui. Eu tenho a grande também, mas essa pequenininha eu deixo aqui, né? Porque já que é pra gravar, não precisa trazer a grande sempre. A minha cor é o meu escuro, ó. Tá? E eu amo essa base da Ultramatte. Ela tem uma cor muito boa. Ela tem uma fixação boa. Uma durabilidade boa na pele. Ela é maravilhosa, gente. Sério, é uma das melhores bases que a Avon também já lançou. Gosto muito dela. E o meu tom é o meu escuro. Que graças a Deus voltou, porque ela tinha saído do catálogo, né? Aí ela voltou com essa nova embalagem aqui, maravilhosa. De rímel, eu tenho esses três. Esse da Avon Mark, que eu sou apaixonada. É o segundo que eu uso. O Big Extreme. Esse daqui da Colortrend, o Multi Crush. Que eu não dava nada pra ele. Ops, que eu não dava nada pra ele. Mas, cara, ele é muito maravilhoso. Parece até um rímel à prova d'água. Porque ele não sai com facilidade, não. Mas ele não é à prova d'água, tá? E esse daqui, o 5 em 1, a máscara Gênios. Tá bem bagaçada aí, ó. Porque eu uso bastante ela. Eu também gosto muito dela. Então, assim, essas três máscaras são realmente as que eu mais uso da Avon. Gosto demais. Essa laranja, então, é a minha amada da vida, né? Então, essas aqui são as máscaras que eu tenho aqui na Necessaire. Que eu uso muito pra gravar também. De paletinhos pra gravar, eu tô usando muito essas daqui da Colortrend. A Chic Look e a Electric Look. Eu vou abrir pra vocês verem. Ó, elas são muito bonitinhas. Tem umas cores lindas. São pequenininho. Fácil de carregar, sabe? Cabe em qualquer lugar. Então, eu tenho usado elas bastante pra gravar vídeo. Esse daqui, ó. Esse mais rosezinho. Eu tenho usado muito ele. Esse branquinho aqui em cima também. Então, ele tem umas cores lindas, ó. E, tipo, é pequenininho, sabe? Cabe em qualquer lugar. Então, são duas paletinhas de sombra. Que, inclusive, essa daqui que me enviou foi a Cíntia. Beijo, Cíntia. Tá sendo muito prático. Tô usando bastante elas nessas makes rapidinhas que eu tenho feito com a Avon. Amando demais a pigmentação delas. Tem vídeo no canal eu usando elas. São muito boas mesmo. E eu tenho essa lábios poderosos. Que, na verdade, é uma paleta de batons em pó. Mas eu uso muito no olho. Cara, ela é muito boa nos olhos. Tipo, essas cores maravilhosas. Ficam lindas nos olhos. Então, eu tenho usado ela mais no olho do que na boca. Pra você falar bem a verdade. Tenho usado ela só no olho. Por isso que ela tá fazendo parte aqui das minhas paletas de olhos. Porque eu tenho usado elas mais nos olhos do que na boca. É muito boa, muito pigmentada. Fica bem no olho. Então, assim. De olhos. Não paletas de batom. Ah, e também tem essa máscara aqui, ó. Só que essa daqui eu uso ela na sobrancelha. É aquela em color, ó. Da Invisible. Da Colortrend. Mas eu gosto dela nas sobrancelhas, tá? Eu preencho a sobrancelha e depois eu venho com ela, ó. Máscara em color para cílios e sobrancelha. Então, eu amo ela nas sobrancelhas. De iluminador. Eu gosto desse daqui, ó. Gotas iluminadoras. Esse daqui é o dourado. Ele é muito bom. Porque ele pode ser tanto uma coisa mais power. Quanto uma coisa mais sutil. Uma coisa mais leve. Então, eu gosto muito desse iluminador da Avon. Então, a Avon também acertou muito nele. Muito bom. De sobrancelha que fica na minha necessaire. É esse Perfect Brow. Delineador em pó para sobrancelha. A minha cor é a castanho escuro. Ó. Castanho escuro é a minha cor. Meu tom. Nesse delineador de sobrancelha. E eu amo ele, gente. Eu acho ele muito fácil de aplicar. A sobrancelha fica bonita. Ele rende bastante. Ele é perfeito. Perfeito. Eu tô amando isso daqui. Eu achei ele muito bom. Uma invenção muito boa da Avon. Amo demais isso daqui. De blush, eu só tenho esse daqui da Colortrend. Que é o bronze agora. Que eu acho ele a coisa mais linda do mundo. A ponto de não sentir falta de outro blush. Eu quero comprar um outro blush da Avon. Mas esse daqui atinge tanto as minhas expectativas. Que eu não tenho vontade de comprar outro blush. Mas eu preciso comprar outro, tá? Indiquem aí pra mim qual que vocês acham legal. Mas esse bronze agora é muita coisa mais linda do mundo. Gente, sério. Eu sou apaixonada nele. Pra gente que é moreno. Fica muito bonita essa corzinha. De sobrancelha eu também tenho esse lápis aqui, ó. Da Colortrend. Lá vai parar a sobrancelha da Colortrend. Só que eu prefiro, obviamente, que o delineador, né? Eu prefiro. Esse daqui também, ele tem uma pigmentação boa da Colortrend. Ele me surpreendeu muito, inclusive. A última vez que eu usei. Quando eu comprei e usei, ele me surpreendeu demais. Mas eu acho o delineador ainda mais fácil, sabe? Mais prático. Esse daqui é mais tipo dia a dia mesmo. Pra cobrir alguma falinha e tudo mais. Dá certo. Porque ele tem uma pigmentação boa. Mas entre ele e o delineador, eu fico com o delineador. Mas esse daqui também funciona. E eu também uso ele, né? Pra quando eu fiz a make só com Colortrend. Então eu precisava dele. De lápis de olhos eu tenho três. Tenho esse azul aqui da Colortrend que eu adoro. Ele fica muito lindo, ó. É um delineador retrato pra olhos. Inclusive eu tô há dias. Há campanhas tentando comprar aquele kit neon da Colortrend. E nunca consigo. Tá sempre indisponível. Eu comprei esse azul aqui porque eu gosto de lápis azul. E ele é muito pigmentado esse lápis. Sério, gente. Muito cremoso. Muito pigmentado. Tenho esse daqui da Vontrue. Que é um lápis bege. Ó, Vontrue. Esse daqui é o nude luminoso. Que eu adoro. Passa na linha d'água. Quando eu não quero abrir mais o olhar. Aí eu coloco ele. Adoro esse lápis. E esse daqui dá... Também dá Colortrend que é um lápis delineador. Ó. Lápis para delinear os olhos. Azul escuro. Ele é quase preto, gente. Ele é muito, muito escuro. Quase preto. Mas eu gosto dele pra fazer um delineado. Quando eu faço make só com Colortrend, sabe? Então são coisas que eu preciso ter na necessaire de makes pra gravar vídeo. De corretivo aqui, na minha necessaire eu tenho esses dois da Colortrend que eu sou apaixonada nesse corretivo em bastão. Um é o bege escuro e o outro é o marrom claro, tá? Inclusive esse marrom claro eu ganhei de brinde da Avon e deu certíssimo no meu tom de pele. A Avon acertou assim cheio nesse marrom claro. E esse bege escuro aqui que eu gosto de passar pra iluminar. Então são os dois que eu tenho aqui na minha necessaire. Porque eles são pequenininhos também, cabem em qualquer lugar. E aí fica mais fácil na hora de eu me maquiar pra gravar. Então eu sou apaixonada nele. Ó, eu abri aqui pra vocês poderem ver a cor. Tá vendo que eles não são tão diferentes um do outro não, tá vendo? Esse daqui é o que dá tom do tom certinho da minha pele e esse é o mais claro. Mas eles não são tão diferentes, né? Então tô amando eles. Aí aqui agora de batons tem esses daqui. Vou mostrar todos pra vocês. Primeiramente esse Gloss, que é lançamento da Avon, né? Que lançou essa campanha 5 que passou. E eu achava que eu não gostava de Gloss, gente. Mas esse daqui me conquistou muito, cara. Esse é o Groselha, tá? Xerope de Groselha. Então eu tô gostando muito dele pra gravar. Deixa aqui em cima. E ele também faz uma maquiagem mais power. Aí fica bonitinho, sabe? Só com Gloss. Então eu tô gostando dele. Tem um também esse batom lápis nude. Que eu comprei esses dias também. Eu tô até com lacre ainda aqui embaixo. Pra eu tá fazendo degradê, sabe? Colocar o mais escuro e colocar esse daqui aqui no meio. Só pra poder fazer no degradê. Então eu peguei essa corzinha aqui. Um rosinha, um nudezinho. Pra ficar bem bonitinho. Esse aqui, se não me engano, acho que é o rosa cremoso. Deixa eu ver. É, ó. Rosa cremoso. Tá vendo aqui? Batom lápis cremoso. Rosa cremoso. Muito bonitinho. Aí eu tenho esses dois da linha Infinity, da Colortrend, que eu também amo essa linha. Só que um deles eu ganhei de brinde e o outro eu comprei. Ó, tem o ameixa, que eu ganhei da Avon. E o rosado, que eu comprei na época. E o ameixa, ele é mais escuro. Eu vou abrir pra vocês verem. Olha, tá vendo? O ameixa é bem mais escuro do que o rosado. Obviamente, né? São dois batons totalmente diferentes. Mas eu adoro os dois. Eles ficam muito bonitos na boca. E realmente eles têm uma durabilidade longa. Sabe? Eu duvidei um pouquinho deles no dia da resenha. Mas não. Eles realmente duram bastante na boca. Gosto muito dessa linha. E por último, também o batom, ó. Da linha do Colortrend também. Daquela de novelas. Esse daqui é o Jade, ó. Que eu acho ele a coisa mais rica, mais lenta do mundo. Esse batom, sério. Então eu deixo ele aqui na necessaire também. Porque eu não quero uma boca mais escurinha. Uma boca mais powerzinha. Eu uso ele. Porque ele é muito bonitinho. Ele é mate. Fica bom com qualquer tipo de maquiagem. Então ele é bem prático. Pra eu estar gravando os vídeos, né? Então eu deixo ele também aqui na necessaire. E pronto, amores. Essas são as makes que eu uso pra gravar vídeo. Geralmente que eu não gravo vídeos da Avon. É essas makes que eu uso. Eu tenho mais make lá na minha penteadeira. Aí eu fico revezando às vezes. Mas quando eu trocar de maquiagem. Quando eu for revezar. Eu gravo outro vídeo pra vocês. Mostrando as outras coisas que eu tenho por lá. Tá? Não esquece de deixar o like. Se você gostou desse vídeo. Mostrando toda a minha bagunça. Pra poder gravar vídeo. Se inscreve aqui no canal. Pra ver mais vídeos sobre a Avon. Tá bom? Um beijo nesse coração lindo. Mais lindo. Mais fofo da vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã estaremos aqui juntas. Beijão e tchau. 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 Tchau.